Ouvirá o senhor Manoel, corre tesouro ao peito, quando saiga fora à rua, todos lhe guardam respeito. De agora e de outrora, uma produção Nefup. Durante todo o século XX, as migrações marcaram a vida dos naturais de Sinfães, Castro Dair e Alvarenga. Para muitos, o destino era ao estrangeiro, o Brasil e a Europa, por exemplo. Para outros, o primeiro passo era a migração para Lisboa. Por lá viveu, cresceu e prosperou a comunidade oriunda das encostas de Montemuro, que começou a organizar-se em associações e a promover bailes à moda antiga com orquestras tradicionais. Nestes bailes, em que participam naturais da região e os seus descendentes, as contradanças e quadrilhas marcam presença habitual, mandadas por diversos marcadores, chegando mesmo a acontecer a partilha de marcação por dois ou mais dançadores. Emílio Teixeira, marcador do rancho tradicional de Sinfães, que tem precisamente a sua sede em Lisboa, explica como aprendeu a marcar e o que o leva, juntamente com os seus conterrâneos, ir aos bailos e dançar e marcar contradanças. Lá na minha aldeia, os miúdos, começavam logo as mais velhas a puxá-los, como agora aí no rancho, tanto a dançar, comecei a dançar a contradança, comecei a dançar, um tio meu que marcava muito bem, conseguia marcar a contradança, porque a contradança era 32 compassos, e fazia apostas antigamente de quem conseguia marcar nos 32 compassos, e ele um dia pôs-me a marcar, anda cá, vais marcar, não vou, não tio, vais, vais, marquei, sempre bem, e a partir daí, continuei, como eu digo, lá era quase dia 5 de anão, mas eu fui para a tropa, em 69, para Vila Real, e todos os fins de semana eu vim à casa, todos os fins de semana havia um banho, que eu esperava que eu viesse, havia sempre um banho. A primeira, começou muito até ao toque de gait e riois, lançado de qualquer maneira, e depois era um senhor de sinfãs que tocava concertina, fazia-se um bairro com ele, mas havia outras orquestras boas aqui, de violinos, de violas, mas em Lisboa temos muitos, há muitos bairros, e um bairro que não tenha a contradança, não é bairro, não é? E assim, continuei sempre, continuo a gostar do bairro, estar-nos no sonho. E já virou, uma dama teu cara faz tudo de meia volta, e através do palgato de travessa, e na dois lados ao fundo, marcado cabeceiro, e já virou, uma dama teu cara faz tudo de meia volta, e já através do palgato de travessa, ao contrário esquerdo a tu, e vou, e vai e volta, e vai e volta, ao se ampara barraça é tudo, e tu de meia volta, e rando marcante sem frango, segundo terceiro, e já virou, quando há uma trocada paço de meia volta, e já através do palgato de travessa, Rui Ferreira, natural de Nuninha, Alvarenga, também continua a marcar muitas contradanças, tanto na capital como na sua terra natal, sempre que lá regressa. Nota-se, aliás, que a maioria dos bailes organizados na região de Montemuro acontecem quando os conterrâneos que estão nas grandes cidades ou no estrangeiro regressam de férias, na altura das festas religiosas ou do carnaval e também no verão. Rui Ferreira explica como os bailes funcionam hoje em dia, sendo que a etiqueta a seguir se mantém quase idêntica desde a sua juventude. Havia pessoas, por exemplo, ali de freguesia, ali de Lourosa, aqui embaixo, vinham aqui aos bailes e não sabiam dançar contra danças. Dançava cinco danças, pronto. Dançava cinco danças, um avalço, um corredinho, um... Outra dança, o que eles pediam, o que eles pediam, o que eles pediam, mas quando a dança começam não sabiam, que aqui os da Ribeira não sabem como dançar, são mais os da Serra. E eles não sabiam, dançava em balsas, então. Dançava cinco danças. Era o castinho direito, que era, pronto, já era uso de terra, pronto, era isso, castinho direito. Quando havia um baile em peradela, já não havia aqui. Se houvesse, por exemplo, um baile em peradela, se houvesse aqui um, não havia pessoal para dançar, e um pessoal com pouca gente não dá entusiasmo, não. E quando havia aqui, também já não havia em peradela, nem havia mostre, vinha toda a gente para aqui. A gente estava sempre tófica, nós aqui, sempre tófica. Quais vezes no fim, às vezes, ah, olha, vai um avalço após o teu, vai um avalço após o teu, pronto, vai aí. Quando eu, raparigas novas, por exemplo, minha mulher, e assim, que os pais e as avós, e coelas, e coelas, não as deixava sozinhas, não é? Se fosse um que dissesse que não há alguém, o pai pegava nele, bora. Ai, era, não, isso não podia dizer, dançava-se mal, dançava-se bem, mamí, tinha que ser sujeitada a coisa, não podia dizer que não. No fim, havia sempre uma balsa, e hoje, às vezes, em Lisboa também fazemos isso, uma balsa para as damas e chamar os cabalheiros. Aqueles que dançassem melhor, às vezes, ia, ou aqueles que dançassem mais mal, ficava no conto. Por exemplo, às vezes, vou a um baile em Lisboa e a minha mulher, às vezes, pronto, não quer ir. Eu vou, e às vezes, ah, vai tu, quando me apetece, não vou. E a gente junta-se, e há mais pessoal lá, claro, que aqui há pouca gente, não é? Nós aqui, se fizeram hoje um baile, não temos aqui oito para dançar, não é? E em Lisboa, é pá, a pessoa vem de lá, às vezes faz um baile ali em Alberca, às vezes somos duas marcas, 16 ou mais, que saibam dançar. E às vezes também não se junta, não é? Às vezes também não vem, ou não pode, ou lá há mais pessoal, não é? Embora que uns já estão separados nos outros, mais longe, mas geralmente todos vêm, aquilo antes, uma semana ou duas, olha, dia tanto já há um baile em tal lado, pronto, e lá vamos todos. Por exemplo, eu, se for a um baile que não me dança uma contra-dança, é pá, já não venho muito satisfeito. Já aconteceu, nós em Lisboa, a não ter oito parques que sabiam dançar, e já foram, estava duas mulheres, e foi uma mulher a fazer dom e dançamos. E já alguma vez dançou com uma mulher a marcar? Já, por acaso já. Foi a primeira vez neste ano, lá em Lisboa, que era ali de Feifa. Mas não, é pá, acho que não dá assim, não tem voz e não dá grande entusiasmo, mas pronto. Mas por acaso já dancei. Nas balsas toda a gente dança. A contra-dança é para os oito da contra-dança. Aí talvez dá cinco euros cada um que dança às contra-danças, ou assim, para ajudar. Antigamente, ia ao ar, leilões, a pessoa queria dançar mais um, assim, comprava, não é? Era dinheiro. Hoje já não, hoje paga-se a entrada. E como é que é o convite para ir dançar? O convite? A pessoa está de longe, bota os olhos e ela, lá vem, pronto, é logo. Não é possível pedir, por favor. Marcador exímio é com prazer e orgulho que Rui Ferreira afirma que nunca repete a marcação de uma contra-dança. Eu posso marcar cinco contra-danças numa noite, por exemplo, nenhuma é igual. Há pessoas que marcam todas iguais, não é? Mas há outros. Eu não marco, todas iguais, pronto, é diferente. São diferentes. Eu, por exemplo, só mando ao meio quando é a começar e mando ao meio no fim para acabar. Há pessoas que mandam ao meio, por exemplo, ao centro ou ao meio constante. Alguns mandam ao centro, outros mandam ao meio duas e três vezes durante a contra-dança. Eu não, geralmente só se, só se, talvez, algum andar meio enganado, o pessoal manda ao meio e tal para, para corrigir e, talvez, pois sim, ou mais, senão, não. Pronto, aquilo é assim, o pessoal canta acaba, acaba para todos. E cada qual, o pessoal embora ande toda a contra-dança ao contrário uns dos outros, mas no fim, tem que bater todos certos no mesmo sítio. E com a mesma dançadeira e tudo. Tem que todos estar no mesmo sítio. Só se se enganar, mas a pessoa tenta ir nos enganar, não é? Mas às vezes acontece que há pessoas que não sabem e às vezes a pessoa não tem os oito. Ah, anda lá, um também e tal, se se enganar, olha, pronto. Às vezes lá se engana, mas há pessoas que, pelo menos, não estão tão habituadas. O dança em Lisboa, com o santo, sabe, aqui na terra, era a mesma coisa. É igual, e marco lá, com o santo, marcava aqui. Aqui, raramente faz um baile, está a ver, porque o pessoal é pouco. Só que, por exemplo, no sábado a Aleluia, que é para o Páscoa, no cristiano era para fazer um, mas com isto, pronto, não fizemos. E no inverno, às vezes, o Natal. E Lisboa, faz bastantes ainda, da nossa geração, e assim, temos lá uma orquestra que é aqui de Gabriel e fazemos lá bastantes bailes. que é o de encosta do Monte Muro e, de vez em quando, fazemos. Pronto, fazemos muitos bailes, às vezes, tem meses que é quase todas as finas de semana. Todas as finas de semana marcava, Lisboa. Marcava muito, é. E pronto, começou, quanto mais fizemos, mais, pronto, vai treinando e mais aprende. E toda a gente quer que eu marque, ou marco bem ou marco mal, toda a gente quer que eu marque. E já marquei razoavelmente, hoje já começou a cuidar, como é essa coisa, mas não marco. Por exemplo, o meu filho tem 33 anos e vai. E a minha nora até gosta mais do Natal com o meu filho. O meu filho, às vezes, é mais, ah, não anda. Mas, lá é bom. E ela é de cá, ou não? Ela também é de cá. Conheço muitos marcadores, não é? Tenho um prêmio, meu também marca, razoavelmente, aqui em cima, e a Lourdes. Marca bem no compasso, só que tem este efeito. A ver, durante uma contornança, manda três ou quatro vezes ao meio. Quer dizer, manda, faz roda, faz esquerda, e ganha, torna ao meio. Eu, por exemplo, não só se vir o pessoal um pouco enrascado é que não, mas... E ele é o único efeito que ele tem, mas também marca bem, o rapaz marca bem, que é ali de tandais, e da blouse. Antigamente, era tudo, não havia microfones, não havia nada. Era tudo, a poder de boca e de pulmões, era tudo. Para nós, marcadores, até era melhor. Porque o sol não era tão coisa, o sol não havia mais. Por exemplo, quando era este concert de Nispreira, que era só todos de boca, que fazia um barulho. Por exemplo, se fosse uma casa forrada, aqui era de madeira, não é? Forrada, aquilo não se percebia. Se fosse uma casa só com os barrotes e com a Lourdes em cima, a coisa se percebia muito mais. Mas, ouvia-se uma pessoa, marcava aqui, e uns de paradela vinha ali de baixo para cima, e já ouvia uma pessoa a marcar e tudo. Era diferente. E para nós, marcadores, era melhor. Porque, por exemplo, agora em Lisboa, com os altos falantes, eu tenho que expor sempre mais baixo o som, por causa da pessoa a marcar e eles ouvirem melhor. Eu gosto, por exemplo, de estar a marcar sempre virado para os tocadores. Os tocadores estão daí e eu começo a marcar aqui deste lado. Tenho que acabar aqui, né? Embora ande ali, ande colar, ande ali, ande ali, ande lá de outro, no meu sítio nem eu nem os outros, né? Mas quando acabar, tenho que acabar aqui para acabar bem. E uma semana parada, parou, acabou. Os concertos eram tudo de boca, tudo. Não tinha violas, não tinha nada. As orquestas eram tudo ali. Nós aqui não timos orquestas, eram tudo ali, em Perdela, Nispreira, era tudo ali. Eram um sop, eram trompets, saxfons, tudo, esses trompens assim. E onde a banda? Alguns andavam na banda, mas outros eram mesmo so, porque trabalhava aqui na aldeia na agricultura, e fazia aquelas orquestas, eram uns cinco ou seis, tem dia dentro. O mando ao meio, digo ao meio tudo, outra vez, nas cabeceiras tudo meia volta, na reta guarda meia volta tudo, nas cabeceiras tudo roda, as avesse já virou, para reta guarda tudo roda, as avesse virou, depois roda marcantes em frente, os lados em cabeceiros, os do lado ao fundo nos em cabeceiros, e depois meia volta marcantes em frente, os do lado para a roda, meia volta aos do lado ao fundo, os do lado para a esquerda, e é excessivamente assim, pronto, e roda marcantes em frente, depois virou, com a dama trocada, tudo dá meia volta, atravesco para o lugar, é tudo mais ou menos uma coisa assim. Mas com a música, isso é outra coisa, não é? Porque com a música, tem que marcar no compasso, porque não pode fugir fora do compasso. Também há um sítio determinado. Exato, quando for o compasso, coisa, não sou, para Maria, lá vai, eu por exemplo, para Maria vai ao meio, para Manel e acabou, pronto, mas é quando é o compasso que não deve ser. Nem todas as contradanças dão, quase vezes até no meio, quer dizer, se for certas contradanças, duas ou três palavras, marco como a cantar, está a ver? E há toques, não dão, há contradanças, não dão. Por exemplo, se não se falar de Lisboa, já estou habituado, já toco aquelas contradanças, eu um bocado no meio ainda, ainda canto às vezes a marcar e... E nas cabeceiras, tudo meia volta, e ao seu lugar, e ao seu par volta. E pronto, é constante ao toque. Se for a toques, já não dá para nós fazer isso, não é? Eu, por exemplo, gosto mais picado, um bocadinho. Não gosto muito bem. O pessoal tem que andar, hein? Rui Ferreira refere ainda que apesar de haver gente jovem a dançar contradanças em Lisboa, não há nenhum homem mais novo que a queira marcar. Não, a marcar não. Agora a dançar é nós, mas a marcar nem por isso, não. O meu filho às vezes nem diz, ah, eu gostava de marcar. Então, gostava de marcar é... Aprende a agarrar-se e pronto, está feito. Deixe-te agarrar-se, de enganar-se uma vez, mas ele não tem... Pronto, também não terá voz, porque a voz também conta muito, sabe? E depois... E há pessoas que... Depois têm mais vaidade. Eu, por acaso, nunca tive... Nós tínhamos aqui um marcador em Mostel, mas era muito vaidade hoje aquilo para marcar. Eu não, Marcos Simples, eu não tenho. Foi de agora e doutrora uma produção do Nefup, contextos e locução de Helena Queiroz, edição e som de Luís Monteiro, os convidados Emílio Teixeira e Rui Ferreira, e, por ordem, as contradanças dos Contradança, do Rancho Tradicional de Sinfães, dos Alegres da Encosta de Montemuro e dos Finfães de Nespereira. Eu mando ao meio, digo ao meio tudo, outra vez, nas cabeceiras tudo meia volta, na reta guarda meia volta tudo, nas cabeceiras tudo roda, as abeças já virou, para a reta guarda tudo roda, as abeças virou, depois roda marcantes em frente, os lados em cabeceiros, os lados ao fundo nos em cabeceiros, e depois meia volta marcantes em frente, os lados faz a roda, meia volta aos lados ao fundo, os lados faz a esquerda, e é excessivamente assim, pronto, e roda marcantes em frente, depois virou, com a dama trocada tudo a meia volta, atravesco para o lugar, para Maria Baio ao meio, para Manel e acabou.